Então meus amigos, é o seguinte, agora sim eu irei gravar um vídeo andando a pé aqui na praia, aqui é a praia do Boqueirão, na cidade de Praia Grande. Vou trabalhar na areia, na praia, aí eu vou gravar mais um pouco pra vocês aqui andando na calçada e depois na praia também, certo? Aí será mais um vídeo de mais ou menos uma hora, de repente, uma hora de vídeo andando a pé, certo? Então esse, essa é o início do vídeo andando a pé, meu terceiro vídeo de hoje, hoje serão três vídeos aqui no meu canal pra vocês assistirem, curtir. Aqui é a árvore de Natal, a maior árvore de Natal da cidade de Praia Grande, que fica aqui na praia do Boqueirão, certo meus amigos? Aqui é a Avenida Castelo Branco, Avenida Presidente Castelo Branco, Avenida Presidente Castelo Branco, e aqui é o centro do Boqueirão, na praia do Boqueirão, ali na esquerda. Eu até gravei esses dias atrás aí gravando daqui do Boqueirão, que eu comecei descendo a Avenida São Paulo, que fica logo ali, a Avenida São Paulo, que eu gravei inclusive a Praça da Paz, a Praça da Paz. Aí é o seguinte, eu gravei a Praça da Paz e também a Avenida São Paulo e também passando por aqui, pela Avenida Presidente Castelo Branco. Inclusive gravei a escultura aqui, a escultura de areia do cachorro, o cachorro de escultura de areia. Esse cachorro é bonito, hein? É o cachorro, qual o nome desse cachorro? É o Pluto? Hã? É uma fêmea. É uma fêmea, mas é o Pluto? Ah é uma fêmea, não é o Pluto não, pô. É a dano mamata que você fez. Hã? É a dano mamata que você fez. É você que fez? Ah, é você que fez ele. Então eu vou te dar dois real pra você, pra ajudar. Tô gravando aqui o vídeo. Uma vez eu passei aqui e gravei, eu achei bonito. Aí hoje você deu uma, dá dois milhão pra você, dois real, pra ajudar. Eu gravei, só que a pata tava meio estragada, aí você arrumou de novo, né? É, eu vim esses dias atrás. Falou, amigo. Obrigado. Bom, bom final de semana. E um trabalho muito bonito, da hora. Bem feito, bem trabalhado. Falou, mano. Valeu. Falou, valeu. Então aí eu gravei, esses dias atrás, a pessoa que fez, a senhora que fez aí, ó, essa escultura de areia, não estava aí, no momento. Aí agora eu dei dois reais pra ele, porque ele merece, né? Merece. Fez um trabalho bonito de escultura de areia do cachorro, da cachorra, da cachorra, cadela, inclusive com o filhote mamano, mamano na cadela, entendeu? Então é o seguinte, meus amigos, aqui que é a árvore de Natal que eu falei pra vocês, olha o tamanho dela, é gigante, é enorme, é gigante. Árvore de Natal, daqui da cidade de Praia Grande, aqui da Praia do Boqueirão. É, aqui é o centro, ali, ó, é o shopping, o Praia Grande Shopping, ali, ó, do lado direito, depois do Habib's ali, como eu mostrei pra vocês, falei esses dias atrás, certo? Do lado direito do Habib's, logo ali na frente, tem o McDonald's, o McDonald's, e ali é o centrão, o centrão, o centrão, aí é o centrão, onde tem as lojas grandes, pequenas e médias, e os bancos, escritórios, e tal. Então, meus amigos, vou andar, agora eu vou andando aqui na calçada, que eu vou começar a trabalhar, tirar os bonés, o braço, e começar a subir a areia, lá embaixo, no canto do forte, certo? Já gravei, esses dias atrás, eu gravei já esse passaparte pra vocês, vocês já assistiram, né? Então, andando aqui, como eu falei, vindo lá da, começando lá, vindo na Avenida de São Paulo, passando pela, pela Praça da Paz, então, é o seguinte aí, vocês já assistiram, então, eu não vou gravar muito tempo essa parte, porque vocês já assistiram, mas eu vou gravar somente as partes principais ali, que eu já tinha gravado, vou gravar novamente, que é o castelinho de areia, né? O castelinho de areia, e as pranchas de surf, e também, então, aqui é o conviver, o boqueirão, o conviver, o boqueirão, olha eu lá, no vidro, tá vendo eu lá, com o bermudão, com o bermudão, e o mochilão nas costas, aqui ó, tá vendo lá, tá vendo aqui ó, é assim mesmo que eu ando, meus amigos, com a câmera na mão, a câmera na mão, gravando para vocês, curtir, assistir, aqui no meu canal, eu tenho mais de 1500 vídeos, espero que vocês contribuam comigo, colaborem comigo, além de vocês se inscrever, se inscrever no meu canal, vocês fazerem uns bons comentários, e sempre está comentando aqui, me ajudando, colaborando comigo, então me ajuda, que eu te ajudo, certo? É isso mesmo, então, dá um bom trabalho, meus amigos, andar, andar, gastar dinheiro com energia elétrica, com internet, com computador, com acessórios, software, e também a sola do sapato, sola do chinelo, sola do pé, e também a saliva, a energia, e a força, e a energia elétrica, e a conta de energia, de internet, entendeu? É, gasta muito, não é fácil não, meus amigos, não é muito fácil gravar não, não é qualquer um que faz isso que eu faço não, e eu tenho mais de 1500 vídeos aqui no meu canal, mais de 1500 vídeos no meu canal, para vocês assistirem a maioria andando, andando, a pé, nas ruas, pelo mundão, nas vilas, bairros, comunidades, e quebradas, e centro, e praias, e tudo que é lugar, e parque, e praça, tudo, pode ver, pode ver aí, pode acessar aí na playlist, acessa a playlist, acessa meu canal, e veja aqui no meu canal, mais de 1500 vídeos, é o maior canal do YouTube, canal, é o meu canal, Walking Brasil 2021, Walking Brasil 2021, então, assiste todos os vídeos, e se você se inscreveu, comente, para me ajudar, muito obrigado, se você não puder colaborar no meu Pix, eu sempre coloco o Pix aí, eu já tenho mais de, dois anos que eu tenho canal, ninguém colabora, mas não tem problema, pelo menos, se inscreva, pelo menos se inscreva, se inscreverem, comentando, já, me ajuda também, e dando like, até daqui a pouco, e então, meus amigos, andando a pé, aqui nas praias, da Praia Grande, eu comecei ali, andando a pé, comecei ali na Praia do Boqueirão, agora é a Praia do Canto do Forte, certo, como eu falei para vocês, meus amigos, eu vou gravar, andando a pé, aqui, gravando ali, a Praia do Boqueirão, que eu gravei, comecei o início, certo, e o Canto do Forte, e como não está muito cheio, não é como foi o dia 31, acho que foi no dia 31, véspera de Ano Novo, que eu vim aqui, se eu não me engano, foi o dia que eu fiz aqui, do Canto do Forte, até o Boqueirão, a praia estava muito lotada, muito cheia, aí, eu só consegui chegar até o Boqueirão, andando, vendendo os bonés, andando e vendendo, certo, mas hoje, como eu estou vendo, que está muito cheia, não está muito lotada a praia, está mais ou menos, entendeu, mais ou menos, e também porque é cedo ainda, é 10 e, agora é 10 e 14, 10 e 14 da manhã, certo, 10 e 14 da manhã, então, não está muito cheia a praia, então, eu tenho certeza, que eu vou passar um pouco do Boqueirão, andando a perra, aí, eu vou gravar um pouquinho, para vocês, da areia também, da praia, certo, e é o seguinte, meus amigos, eu vou gravar agora, o castelinho de areia, fica logo depois, do escrito ali, que está escrito, eu amo o praia grande, e canto do forte, que é a praia do canto do forte, tem o famoso, castelinho de areia, feito de avenaria, muito bonito, muito lindo, que eu já gravei, algumas vezes, agora, gravando novamente, para vocês verem, como que é bonito, ele de lado aqui, para vocês verem de lado, que ele tem, a pazinha ali, tem uma pazinha, a pazinha, a pá, como se fosse uma pá, que a criança pegou, fez, e construiu o castelinho, com a pazinha, aí tem a pazinha ali do lado, certo, o castelinho de areia, é uma pazinha de plástico ali, amarela, só que essa pazinha, acho que não é de plástico, mas aqui, as crianças, as crianças, fazem o castelinho de areia, na areia, na praia, é com uma, uma pazinha amarela, negócio aqui, amarelinha assim, de plástico, entendeu, aí ó, esse castelinho, é feito de avenaria, mas ele parece, que é feito de areia, ele tem a aparência, de feito, parece um feito de areia, parece que tem um monte de areia, ali no cantinho, ali ó, tá vendo, na beira aqui ó, parece areia, areia da praia, tá vendo, e aquele corte ali ó, parecendo, tá vendo, aí ele parece, parece exatamente, um castelinho mesmo, feito de areia, um castelinho de areia, é o castelinho de areia, da praia do forte, quer dizer, praia do forte, não, é praia canto do forte, praia canto do forte, a cidade, de praia grande, e aí meus amigos, estão gostando, do vídeo de hoje, novamente, aqui na praia grande, gravando pra vocês, mais um vídeo lido, e maravilhoso, pra vocês, curtir, assistir, curtir, apreciar, e se você, está assistindo, apreciando, gostando, e ainda não se inscreveu, peço mais uma vez, que por favor, não se esqueça, de se inscrever, de se inscrever, de comentar, de dar um like, tá ok? Muito obrigado, eu agradeço de coração, eu desejo pra vocês todos, que estão assistindo, sempre aqui meus vídeos, que estão aqui, colaborando comigo, se inscrevendo, comentando, dando like, nos meus vídeos, eu desejo muita paz, muito amor, muita saúde, muita prosperidade, para vocês todos, 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 e mais um detalhe, importante, que eu estou gravando, no formato 1080p, 60 frames por segundo, e hoje, eu estou gravando, no outro formato, de vídeo, não é o cinematográfico, cinematográfico, estou gravando, no vídeo padrão, é o vídeo padrão, que aí fica, uma cor, a cor natural, padrão, e também, estou gravando, no formato linear, no formato linear, abertura da câmera linear, os prédios, não fica, com aquele formato, de olho de peixe, meio torto, meio curvado, ele fica mais retinho, mais retinho, porque é o formato, de vídeo linear, certo, aí os prédios, não fica curvado, então, não é aquele vídeo, com o formato, olho de peixe, é o linear, então, não é o super view, normalmente, eu gravo, o super view, super view, agora, estou gravando, no formato linear, aqui é o corpo, de bombeiros, o guarda-vidas, para guardar, a sua vida, para você, não se afogar, se você estiver, se afogando, eles irão, te salvar, eles irão, te salvar, certo, e todas as praias, tem essa, essas bases, essas, locais aqui, dos bombeiros, e tem também lá, onde eles ficam, na cadeirinha amarela, vocês já viram, gravando os vídeos, andando pela areia, bem na beira da água, na beira, próxima das ondas, eles ficam também, está vendo, bem na reta lá, na reta desse, desse, pessoal aqui, bem lá na reta, bem na reta, desse rapaz, está com a bola, está vendo lá, o todo vermelho e amarelo, e uma cadeirinha alta, está bem longe, mas dá para vocês ver, bem pequenininho, bem na reta dessa bolsa lá, aí eles ficam, numa cadeirinha bem alta, olhando, olhando, com atenção, todos os, os banhistas, que estão na água, para que, caso as pessoas, estejam com problema, que não sabem nadar, que podem estar, se afogando, eles irão salvar, são os, salva a vida, guarda a vida, os bombeiros, então meus amigos, até daqui a pouco, vou gravar só agora, assim, até daqui a pouco, não vou continuar, depois do meu castelinho de areia, tem as pranchas de surf, que já gravei para vocês, esses dias, esses dias atrás, ele gravou novamente, para vocês assistir, que vocês gostam, de assistir, de curtir, vocês gostam de praia, vocês gostam de apreciar, a praia, apreciar as belezas da praia, das monumentos, e as coisas bonitas, e a praia grande, e a cidade da praia grande, e as praias da cidade da praia grande, eu sei que vocês gostam, então irei continuar, irei gravar agora, as pranchas de surf, que as pranchas de surf, meus amigos, tem, aqui inclusive, uma onda, uma onda do mar, uma onda do mar, muito bonita aqui, com as pranchas de surf, bonita para vocês, curtir, apreciar, se deliciar, e é isso, meus amigos, aqui é a avenida, aqui é a, a praia, a canto do forte, praia canto do forte, olha aqui, as pranchas de surf, novamente, mais pranchas de surf, com o pôr do sol, com uma estrela do mar, aqui, uma estrela do mar, uma concha do mar, aqui também, e o pôr do sol, bem no centro, aqui ó, o pôr do sol, é o pôr do sol, é o pôr do sol, o pôr do sol, olha o pôr do sol, olha as pranchas coloridas, lindas, maravilhosas, bonitas, lindas e maravilhosas, aqui, muito linda, para vocês curtir, curtam, assistam, apreciem, está bonito, olha só que linda, olha, as quadras que o moço faz aqui, parabéns, muito bom, boas vendas, rapaz, o senhor ali, o artista ali, faz uns quadros bonitos, e aqui, as pranchas, também, com a onda do mar, a onda do mar, bonito, com as pranchas de surf, e a tartaruga, e aqui, na parte de trás, meus amigos, tem os coqueiros naturais, e os artificiais, olha, aqui, do lado direito, os coqueiros artificiais, ao lado das pranchas de surf, e aqui, do lado esquerdo, os coqueiros naturais, naturais, coqueiros naturais, com os coco, coco verde, coco natural, aqui na praia, canto do forte, está muito bonita, apesar de estar nublado, um pouco nublado, está um pouco nublado, mas está bom, então, até daqui a pouco, vou gravar só mais um pouquinho, ali embaixo, e depois a praia, vou começar a trabalhar, até daqui a pouco, meus amigos, fui, então, meus amigos, continuando o vídeo, aqui na praia grande, na praia canto do forte, da cidade de praia grande, é o seguinte, aqui, depois que eu gravei, ali o castelinho de areia, logo ali, para cada prédio do boqueirão, castelinho de areia, gravei também, as pranchas de surf, agora há pouco, ali, agora tem esse monumento, ao forte, porque aqui, é o canto do forte, por isso que tem o nome, de canto do forte, essa praia aqui, porque tem, esse forte, logo aqui do lado esquerdo, inclusive, tem um monumento, monumento, do forte, aqui, tem um monumento, vocês podem curtir aqui, a linha bonita, esse monumento aqui, do forte, daqui da, do canto do forte, da praia canto do forte, e, então, meus amigos, é, o seguinte, o vídeo andando a pé, o vídeo andando a pé, eu ia gravar, o, agora a praia, eu vou pegar os boné, para começar a trabalhar, vou começar a trabalhar, pegar os bonés aqui, subindo, trabalhando, que eu vim aqui, mais para trabalhar, meus amigos, eu vim para trabalhar, certo, preciso trabalhar, então, do lado, depois desse, restaurante, caissar aí, ó, é o canto do forte, é o forte, quer dizer, o forte, porque, é o forte, porque, aqui é a praia do forte, porque tem, como falei, tem o forte, então, meus amigos, esse monumento, é muito bonito, monumento, do forte, daqui da cidade, da praia grande, e, é o seguinte, eu estou gravando, o vídeo, para vocês assistir, e, espero que vocês, quando estejam assistindo, meus vídeos, aqui no meu canal, estejam sempre, além de se inscrever, fazendo um bom comentário, fazendo um bom comentário, além de dar um like, porque é o seguinte, meus amigos, ué, não vai parar não, tem que parar, né, pedestre passando na faixa, os motoristas, tem que parar, precisa parar, então, meus amigos, então, é isso, aqui é o forte, do lado esquerdo, que eu mostrei, para vocês, aqui na praia, do canto do forte, tem uns detalhes, aqui ó, colorido, eu já gravei, para vocês, da outra vez, eu vim aqui, passei aqui, descendo, pela avenida, São Paulo, a pé, e a praça, da paz, e o praia do boqueirão, até aqui, eu gravei, para vocês, estou gravando, novamente, porque, porque, meus amigos, eu sei que vocês, gostam de assistir, e nem sempre, os vídeos, são iguais, idênticos, às vezes, eu gravo, passando no meio, às vezes, gravo, passando aqui, no cantinho, que eu gosto, estou gravando agora, e não, da outra vez, eu não passei, passando no cantinho, mostrando, esses detalhes, aqui ó, esses detalhes, coloridos, do pescador, aqui ó, o pescador, aqui na praia grande, pescando, uns peixes, aqui na praia, aqui na praia grande, entendeu, então, assim, assim, é bom, para vocês, sempre estar assistindo, todos os meus vídeos, porque, nem sempre, eu gravo os vídeos iguais, idênticos, sempre, hoje, por exemplo, eu não tinha gravado ainda, feito isso, gravar três vídeos, de uma vez só, num dia só, então, hoje, eu estou gravando três vídeos, para vocês direto, três vídeos, para vocês assistir, de direto, de lá de São Paulo, até a praia grande, até a rodoviária, e depois, ali da rodoviária do terminal, eu peguei o ônibus, gravei só o ônibus, vindo, começando, só dentro do ônibus, depois, no finalzinho ali, saindo do ônibus, no boqueirão, né, foi o segundo vídeo, e esse aqui é o terceiro, andando na praia, andando na areia, e agora, eu vou pegar os bonés, e começar a subir aqui, que a praia é grande, e é grande, você está vendo, esse avião aí, se eu estivesse, nesse avião, daria para chegar, em poucos minutos lá, mas agora, a pé meus amigos, vou levar um tempo, olha só, a distância que é, está vendo, estão vendo, estão vendo lá, olha só, aquelas montanhas, lá longe, lá longe, está vendo, bem na reta aqui, é lá, onde eu começo, às vezes, no mirim, na mirim, lá na praia mirim, olha lá, bem lá na reta, bem na reta, na reta, na reta, está vendo lá, bem longe, bem pequenininho, dá para vocês ver, ou não dá, não dá, porque, é muito longe, meus amigos, até, para eu olhar o olho nu, eu mesmo, nem estou enxergando direito, aqui, está até longe demais, olha só, como é longe, maluco, você é louco, meu amigo, meus amigos, é muito linda, a praia grande, vocês sabem, que é muito lindo, que vocês sabem, vocês já vieram aqui, quem não veio, veio e assistiu o vídeo, sabe disso, está vendo, então, por favor, não se esqueça, de quando você assistir, os meus vídeos, você se inscrever, e fazer um bom comentário, muito obrigado, e até daqui a pouco, vou pegar os bonés, agora, começar a trabalhar, certo, só vou só molhar o pé, como de costume, sempre quando eu chego na praia, aqui, eu molho o pé, molho o pé, na água do mar, sentir a água do mar, do nosso oceano lindo e maravilhoso, o oceano Atlântico, que o nosso nome, do nosso oceano aqui, do nosso oceano que banha, aqui, as praias, dos nossos litorais, aqui, do nosso Brasil lindo e maravilhoso, nome do oceano, é oceano Atlântico, o oceano Atlântico, é o nosso oceano, é o oceano Atlântico, então, eu vou molhar o pé, no oceano Atlântico, vem comigo, olha lá, o mano ali vai lá, vai entregar os pastéis, pra moça comer, lá na beira da água, da barraca, o quiosque, o barraca, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vamos comer, que o lado vem comigo, e tem muita loira lá, deixa eu ver, vira, vira pra mim vir aqui, deixa eu ver que tá escrito, deixa eu ver que tá escrito aqui, vem comigo loiras, vem comigo loiras, vem comigo loiras, tá certo, tem muitas loiras aí, né, bastante loiras, eu sei, eu sei, eu vendo boné aqui, direto, você tá ligado, acho que você até comprou comigo, boné, tá aqui, boné, é, vou passar daqui a pouco, vou só pegar aqui, só tô só de enroler, falou mano, bom trabalho, então, aqui é praia canto do forte, meus amigos, tem muitas loiras e morenas também, morenas, loiras, e todas as mulheres lindas, maravilhosas brasileiras, estão aqui no Brasil, que o nosso Brasil tem muitas, o nosso Brasil tem as mulheres mais lindas, mais bonitas do Brasil, do mundo, são as brasileiras, são as brasileiras, então, meus amigos, só molhei o pé ali, agora eu vou parar, e vou começar a trabalhar, eu agradeço vocês que estão assistindo meus vídeos, e olha só como está lotada a água, meus amigos, tá bastante gente na água, na areia, na areia também tem bastante gente, não tá bem cheia, lotada, mas tá, mas tem bastante gente, mas na água tem mais ainda, as pessoas estão aproveitando mais a água, aproveitando pra ficar na água, se refrescar, então, até daqui a pouco, fui, aí meus amigos, hoje já está melhorou o tempo, olha como está azulzinho ali, está clarinho ali, azulzinho, está vendo, só pra lá que tem um pouco de nuvens, mas não está chovendo, está normal, está beleza, está tranquilo, e a praia está lotada, aqui no canto do Forte, é meus amigos, olha só, continuando o vídeo aqui, é o seguinte, olha só como está essa praia, você é louco? o que é isso aí na água, é um formigueiro? é um formigueiro de gente? você é louco? olha só, maluco, olha só que da hora, que maravilha, está lotado a praia, parece um formigueiro nessa água, aí não está nem pra ver a água, vocês estão conseguindo ver a água? vocês estão conseguindo ver o mar, ver o oceano Atlântico, olha só quanta gente, maluco, você é louco, maluco, você é louco, doidão, você é louco, senhor, ô doutor, ô senhora, doutora, ô senhor, olha só a quantidade de gente, aqui na praia, canto do forte, você está, está bombando hoje, está lotado, hoje é sábado, dia 6 de janeiro de 2024, ano novo, vida nova, olha só a maravilha, que está essa praia, essa beleza, essa maravilha de oceano Atlântico, meus amigos, você é louco, olha só, o que que é isso aqui, é um formigueiro, o pessoal invadiu a praia, é a invasão do ser humano, nas praias, não é a invasão dos alienígenas, não, é a invasão do ser humano, o pessoal falou que tinha a invasão dos alienígenas, os ETs invadiam a terra, que nada, a invasão aqui é de brasileiro, é de turista e de banhista, e de gente, de ser humano, olha só a quantidade de gente, você é louco, maluco, olha só a quantidade de gente, você é louco, está friviano, está fervendo de gente aqui, é muita, muita gente, olha o formigueiro nessa areia, nessa praia, nessa água, nesse oceano, nesse mar, você é louco, olha só maluco, olha só que doideira, olha só que maravilha, olha só que beleza, olha só que maravilha, olha só que lindeza, olha só que boniteza, você é louco, olha só maluco, curte aí, curte aí, curte aqui, continuando o vídeo aqui, é o seguinte meus amigos, eu estou cansado, sentado aqui no banco, na calçada, na calçada, a beira mar, só apreciando aqui o mar, porque eu estou cansado, estou descansando um pouquinho, é o seguinte, olha só como está bonito, lá no alto mar, está azulzinho, azulzinho no alto mar, aqui é a canta do forte ainda, meus amigos, eu dei só um pouco, porque é o seguinte, a praia está lotada, estou andando e trabalhando, não consegui chegar nem no boqueirão ainda, na verdade, não está nem na metade da praia da canta do forte, o praia do boqueirão, fica lá bem na reta, está vendo aqueles, aqueles dois prédios lá, aqueles dois prédios ali grandão, fica lá, lá onde eu comecei, lá onde tem a árvore de natal, então meus amigos, está longe, está longe, o seguinte, vou gravar mais um pedacinho, porque é o seguinte, estou descansando um pouquinho aqui, também vou comer ali, que saco vazio não me paro em pé, vou procurar, procurar algum bar, restaurante, na chumete por aqui, ali para trás, eu sei que tem, lá para trás, lá nos fundos, lá embaixo, perto do morro, das montanhas, lá em trás, lá atrás, atrás desse prédio compridão aqui, esse prédio altão, compridão, eu vou procurar um bar, restaurante, lanchonete ali, para comer alguma coisa, meus amigos, porque saco vazio, não para em pé, não é verdade? Já ouvi falar sobre isso? Que saco vazio, não para em pé, porque, tem que comer, repor as energias, então eu vou comer ali, meus amigos, eu agradeço a vocês, que estão assistindo meus vídeos, se inscrevendo no meu canal, vou gravar mais partes, lá na praia, tem bastante tempo, ainda para gravar aqui, tem bastante carga de bateria, bastante, espaço de cartão, normalmente eu gravo, quando eu gravo vídeo, de 1080p, se inscrever por segundo, dá para mim gravar vídeos, até de duas horas, de vídeo, duas horas, e eu creio que foi, eu creio que foi, mais ou menos uns, caldo de cana, vou tomar um caldo de cana, meus amigos, de 10 reais, de 500 ml, amiga, por favor, me dá um caldo de cana, de 10 reais, com limão, por favor, de 10, 500 ml, caldo de cana, 10 reais, caldo de cana, tomar um de quinha, de meio litro, de 10 reais, todo sede, oba, um de 500 ml, por favor, por favor, com limão, 10 reais, 10 mangos, aqui na praia, 10 mangos, não é 10 reais, não, é 10 mangos, 10 milhões, quando eu ganho na mega cena, se eu ganhar 600 milhões, eu ia te pagar 10 milhões, nesse caldo de cana, se eu ganhar 600 milhões, dava pra pagar 10 milhões, no caldo de cana, porra, de 500 ml, imagina só, aí sim, aí você nem precisava trabalhar, mais de caldo de cana, até daqui a pouco, fui, estou andando e trabalhando, e a praia grande, é limpa, pode ver, como é que é a calçada, da praia grande, a calçada, da praia grande, é assim, limpinha, 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 bonitona, esse prédio aqui, do lado aqui, onde tem essa calçada aqui, meus amigos, é muito bonito, ele é compridinho, comprido e alto, e na parte da frente dele, você viu, quando eu gravei ali, antes de atravessar a avenida, ele parece um, um navio, um barco, grandão, bonitão, né, pode falar, não é lindo, não é bonito, não é lindo e maravilhoso, e esse prédio aqui também é bonito, e esse outro aqui, é lindo e bonito, maravilhoso também, né, pode falar, mas esse aqui é mais ainda, esse é compridão, eu gravei logo, antes de atravessar a avenida ali, ele é muito lindo, bonitão, grandão, bonitão, lindão, esse prédio aqui, né, pode falar, não é verdade, esse prédio é lindo também, hein, olha só como é bonito, esse prédio aqui, olha só como ele é lindão, bonitão, novão, bonitão, modernão, esse prédio é bonito, hein, esse prédio é bonito, é a favela chique, é a favela chique, esse prédio é bonito, da Praia do Forte, esse prédio aqui, é lindão, bonitão, não é verdade, pode falar, vocês que estão assistindo aqui o vídeo, do meu canal, e aí, estão assistindo, assistindo o vídeo do início até o final, ou não, sim, com certeza, você está assistindo, do início até o final, então, se você está assistindo, do início até o final, assim como eu já falei várias vezes, se você, assiste do início até o final, e está inscrito, inscrito no meu canal, ou se ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, e por favor, se você se inscreveu, e está inscrito, faz um bom comentário, comenta, comenta e dá um like, para ajudar, para fortalecer, certo, muito obrigado, valeu, até daqui a pouco, e meus amigos, sabe por que, que eu estou com um copo, aqui na mão ainda, copo vazio, porque, é esse copo, é um copo de plástico, e eu já acabei de beber, e agora, eu vou jogar no lixo, então, estou procurando, uma lata de lixo, para jogar no lixo, porque, temos que manter, a limpeza, nas nossas cidades, aqui nas praias, da praia grande, eu sempre vejo, estou andando, e trabalhando na areia, aí eu sempre vejo, as pessoas, com saquinhos, saquinho plástico, colocando todos os lixos, todos os, os copinhos, embalagem de plástico, todos, todo tipo de lixo, coloca no saquinho de lixo, para depois levar, na lata de lixo, eles não jogam na areia, é bem limpinha a areia, é bem limpinha aqui, o pessoal é bem, organizado, educado, aqui na praia grande, entendeu? Então, é isso mesmo, meus amigos, tem que ser assim mesmo, então, até daqui a pouco, vou jogar, vou procurar um, estou procurando, uma latinha de lixo, para jogar no lixo, procurando uma latinha de lixo, para jogar no lixo, joga o lixo no lixo, agora ficou mais azulzinho o céu, mais clarinho, não tem nem uma nuvem aqui, azulzinho, céu azul, então, meus amigos, continuando o vídeo aqui, é o seguinte, o sol agora está bem quente, e já é, está bem tarde, já é 3 horas e 25 minutos, 3 horas e 25 minutos da tarde, olha aí, 3 horas e 25 minutos da tarde, e olha a quantidade de gente, que tem na água, meus amigos, a maioria do pessoal, está preferindo ficar mais na água, do que, mais na água, do que na areia, porque nem dá para se brosear, num sol quente desse, deve estar fazendo mais de 30 graus, está bem quente, está bem quente, olha só o céu, como está azulzinho, clarinho aqui, não tem nem uma nuvem aqui, hoje, hoje está perfeito, esse dia aí, hoje está bonito, está bonito, olha a quantidade de gente na água, meus amigos, você é louco, é muita gente na água, a maioria, a maioria, além da, na verdade, na verdade, na verdade, a maioria está na água, parece, porque eu estou vendo, pouca gente na areia, estou trabalhando, andando na areia, trabalhando, andando e trabalhando, por isso que estão reparando, que não está tendo muita gente na areia, mas não é, tem muita gente na praia, mas a maioria está na água, olha, igual um formigueiro, olha lá na frente, meus amigos, dá para você ver a água? Não, não dá nem para ver a água, nem o oceano Atlântico, só dá para ver, gente, está igual um formigueiro aqui, hoje é sábado, meus amigos, sábado, sábado, dia 6 de janeiro de 2024, olha lá para frente, meus amigos, você é louco meu, olha só isso, está bonito, está bonito, a pré-grade está muito bonita, muito bonita, muito bonita, eu gosto assim, gosto de ver assim, essa beleza, essa multidão de gente, de banhistas, de turistas, curtindo, passeando, se broseando, tomando banho, mergulhando, nadando, então, meus amigos, até daqui a pouco, fui. Então, meus amigos, continuando o vídeo aqui, gravando mais um pouco para vocês, aqui na praia Canto do Forte, porque é o seguinte, ainda estou na praia do Canto do Forte, ainda, porque é o seguinte, está muito cheia, está super lotada essa praia hoje, dia 6 de janeiro de 2024, está entupido de gente, ainda é 6 horas, quase ainda está cheia, ainda falta 8 minutos para 6 da tarde, 5 horas e 52 minutos da tarde, ele está lotado, meus amigos, a praia aqui, não só a praia, a areia, não, não está mais a areia, na verdade está mais a água, a água, pessoal nadando, mergulhando, se refrescando, curtindo as ondas do mar, curtindo o mar, então, meus amigos, é o seguinte, vou virar a câmera agora, para o lado de cá do sol, vai ficar um pouco escuro, o visual, o castelinho de areia, é logo ali ainda, está vendo aquele prédio verde, grandão, bonitão ali, bem na reta, direto e reto, para cá um pouquinho dele, é o castelinho de areia, onde eu passei, agora de manhã, gravando para vocês, então, ainda estou aqui, a praia do Boqueirão, logo ali na frente, está vendo aqueles dois pés de grandão, está lá em cima ainda, é que eu estou andando e trabalhando, meus amigos, aí não dá nem para, para andar, quase todas as praias, entendeu, porque é muita gente, super lotado, aí eu saio mostrando, oferecendo para todo mundo, mostrando para as pessoas, os bonés, vendendo os bonés, aí não dá para fazer várias praias, quando está lotado, entendeu, aí normalmente, quando eu começo ali, do canto do forte, eu chego só até a praia do Boqueirão, a praia do Boqueirão, e vocês vão ver agora, como é que está essa água, meus amigos, como é que está, com o movimento aqui na água, nas ondas aqui, pessoal curtindo, a onda do mar, mergulhando, nadando, está lotado, lotada a água, meus amigos, está lotada, lotada, entupido, como formigueira, ainda continua, ainda, mesma coisa, de todos os horários, desde manhã, muita gente, fica na água, porque está muito calor, meus amigos, está calor, calor, muito calor mesmo, deve estar, hoje, acho que fez mais de 30 graus, olha só a quantidade de gente, ainda que está na água, agora, vou dar uma, andar um pouquinho na água, molhar o pé, porque eu molhei o pé, só de manhã, logo que eu cheguei aqui, logo que eu cheguei, eu vim molhar o pé, então é o seguinte, vou molhar o pé novamente aqui, tirar o chinelo, e molhar o pé, um pouquinho na onda aqui, eu estou andando e trabalhando, meus amigos, mas é o seguinte, preciso molhar o pé, se divertir um pouquinho também, o pessoal está se divertindo aqui na água, mergulhando, nadando, curtindo, e eu só trabalhando, só trabalhando, olha só a quantidade, meus amigos, de gente aqui, a água está morninha, não está nem gelada, nem quente, está morninha, está gostosa, está muito boa essa água, a água do mar, aqui do Oceano Atlântico, aqui da Praia Grande, a Praia Canto do Forte, da cidade, da Praia Grande, olha só a quantidade de gente, meus amigos, não dá nem para ver a água, não dá nem para ver o mar, não dá nem para ver o Oceano Atlântico, porque está um formigueiro de gente, aqui nas ondas, curtindo a água, as ondas do mar, curtindo o mar, curtindo a praia, olha só a quantidade de gente, está lindo, maravilhoso aqui, hoje, e meus amigos, é o seguinte, eu preciso colocar essa câmera na água, para vocês sentirem, ver a água, a onda do mar, as ondas do mar, batendo na lente, batendo no vídeo, para vocês verem, e sentir a qualidade, a beleza, a maravilha, que é a água do mar, das ondas do mar, aqui da Praia Grande, da cidade da Praia Grande, aqui, da praia do Canto do Forte, olha só que lindo, maravilhoso que está hoje, meus amigos, esse dia, nossa senhora, hoje está lindo, maravilhoso, está maravilha, está lindo, maravilhoso, meus amigos, e hoje, hoje, eu gravei um vídeo, andando de ônibus, viagem de ônibus, mais outro, e agora, andando aqui na água, nas ondas do mar, na praia, a pé, então, foram três vídeos hoje, que eu estou gravando aqui no meu canal, meus amigos, são mais de 1.500 vídeos no meu canal, meus amigos, então, eu espero que vocês estejam aqui, sempre, quando vocês estejam aqui, se inscrevendo no meu canal, vocês estejam colaborando comigo, contribuindo comigo, assim, se inscrevendo, se inscrevendo, e fazendo uns bons comentários, sempre comentando aqui, para me ajudar, para fortalecer, certo? Eu sempre coloco meu Pix, na área da descrição, mas eu já falei sobre isso, várias e várias vezes, em vários vídeos, que já tem mais de dois anos, que eu tenho esse canal, e ninguém colabora no Pix, mas não é necessário, ou necessidade, a necessidade, e o necessário, é vocês somente, se inscrevendo, se inscrevendo, comentando, fazendo um bom comentário, dando like nos vídeos, já é o suficiente, entendeu? Não precisa você colaborar no meu Pix, não, eu coloco meu Pix aí, na área da descrição, mas eu sei que, poucas pessoas, se interessam em colaborar, inclusive, se vocês quiserem, puderem, e querem, e desejarem, e não é, obrigado, não estou obrigando ninguém, vocês podem colaborar, entendeu? Até um real, pode ser um real, pode ser dois, pode ser três, pode ser qualquer quantia, eu ficarei muito grato, se você colaborar também, se você quiser colaborar no meu Pix, que eu coloco sempre meu Pix, na área da descrição, né? Todos os meus vídeos, mais de 500 vídeos, está meu Pix, na área da descrição, logo em cima, no primeiro, logo em cima, no destaque, no destaque, no destaque, logo em cima, no meu Pix, então, se você quiser colaborar, pode colaborar, eu estou aceitando, se você quiser colaborar, eu aceito, qualquer quantia, você poderá colaborar com um real, com dois reais, com três reais, com quatro reais, com cinco reais, com dez reais, com vinte reais, com cinquenta reais, com cem reais, com mil reais, com um milhão, até com trezentos milhões, até com um bilhão de reais, se você quiser colaborar, você pode colaborar, será bem-vindo, a sua colaboração, a sua doação, aqui no meu canal, aqui no meu Pix, muito obrigado, se você não puder, puder colaborar também, não tem problema não, meus amigos, pelo menos se inscrevam, comenta e dá um like, valeu, muito obrigado, até daqui a pouco, eu vou gravar mais um pouco, mais um pouquinho, daqui a pouco, eu estou andando e trabalhando ainda, vou trabalhar até as sete da noite, porque é o seguinte, passagem de ônibus, para mim voltar para casa, é só sete, o horário de passagem, o horário de passagem de ônibus, é sete e quarenta, sete horas e quarenta minutos da noite, então, eu irei gravar, andar até as sete ainda, andar e trabalhar aqui na praia, até as sete da noite, então, muito obrigado, eu agradeço a vocês que estão assistindo, se inscrevendo, comentando, dando like, até daqui a pouco e fui. Então, meus amigos, agora eu vou gravar a última parte do vídeo de hoje, é a última parte do vídeo de hoje, porque é o seguinte, já é o pôr do sol, meus amigos, pôr do sol, agora são seis e vinte e seis da tarde, seis e vinte e seis da tarde, e eu já vou embora, daqui a pouco, eu tenho que pegar o ônibus ali, minha passagem de ônibus é para sete e quarenta, sete horas e quarenta, eu tenho a passagem já comprada, já, para me voltar, para São Paulo, capital, então é o seguinte, meus amigos, aqui ó, é o canto do forte ali, na frente já é o Boqueirão, a Praia do Boqueirão, é o seguinte, a Praia do Boqueirão, é onde tem aquela, árvore de Natal que eu mostrei para vocês, certo? Bem ali na frente, já é o seguinte, vou só gravar mais um pouco aqui da água, do mar, das zonas do mar, e o movimento para vocês verem que ainda está, ainda é quase seis e meia, seis e vinte e sete agora da tarde, seis e vinte e sete, e ainda está lotado, a praia está lotada ainda, olha só a quantidade de gente ainda nessa praia, meus amigos, está lotada, está igual um formigueiro, está igual um formigueiro aqui, de gente, na água, curtindo o mar, as zonas do mar, mergulhando, nadando, nadando, mergulhando, nadando e mergulhando, e curtindo a água, do mar, ao oceano atlântico aqui, da cidade de, da Praia Grande, cidade da Praia Grande, é o seguinte, meus amigos, como vocês podem ver, já é o pôr do sol, olha o pôr do sol aí, o pôr do sol, o pôr do sol, ele se põe mesmo, sete horas da noite, só que eu não vou ficar aqui até sete, porque é o seguinte, eu não vou ficar aqui até sete da noite, porque é o seguinte, meus amigos, eu tenho que pegar o ônibus ali, sete e quarenta, sete e quarenta, e é o seguinte, até eu subir até lá em cima, que é, eu vou pegar o ônibus lá no terminal Tático, é o Tático, lá o rodoviário, é o terminal rodoviário Tático, que fica bem lá na ponta, lá em cima, na Mirim, aí eu vou pegar o ônibus comum aqui ainda, pra subir, certo? Que agora já é quase seis e meia, aí até subir lá, eu vou chegar lá umas sete horas, sete, sete e cinco, entendeu? E meu ônibus, meus amigos, é sete e quarenta, então eu não posso atrasar, não posso chegar depois, e perder o meu ônibus, né? Eu tenho a passagem já comprada, já reservada, para retorno, retornando para a capital, para São Paulo, terminal Jabaquara, vou dar só um 360 graus aqui pra vocês, um 360 graus aqui da praia, da praia, canto do forte, aqui, que é a praia canto do forte, olha só como está lindo, meus amigos, esse dia, hoje, olha as nuvens lá em cima, no alto mar, aquelas nuvens tão lindas, meus amigos, aquelas nuvens lá no alto mar, junto com, aqui em cima, o azul, o céu azul aqui, todo azul, bonitão, lindão, maravilhoso, com as nuvens, no alto mar, as nuvens no alto mar, com as ondas do mar, chegando aqui na praia, e a galera curtindo, curtindo o pôr do sol, curtindo as ondas do mar, e curtindo, eu também estou curtindo, é lógico, estou curtindo, meus amigos, estou vindo pra trabalhar, eu vim aqui pra trabalhar, estou trabalhando, andando e trabalhando, mas estou curtindo também, certo? Estou curtindo aqui, a praia, a praia grande, as praias da praia grande, da cidade da praia grande, então, meus amigos, está quase acabando aqui, a carga da bateria também, as cargas da bateria, eu tenho três baterias, certo? Mesmo com três baterias, mesmo gravando 1080p, 60 frames por segundo, com três baterias, eu não posso gravar mais de três horas, mais de duas horas, porque o meu cartão de memória, eu tenho cartão de memória, dá pra gravar apenas duas horas, um pouquinho mais de duas horas, duas horas e acho que 10 ou 15 minutos, certo? De vídeo, dá pra me gravar, com esse cartão de memória, que eu tenho aqui no meu, aqui na minha câmera GoPro, GoPro 10, então, agora eu vou colocar a câmera na água, para vocês curtir, que eu sempre coloco, sempre tem que colocar dentro da água, para vocês curtir, e ver, e sentir, a água do mar, a água do oceano Atlântico, curtindo as ondas, batendo na lente, batendo no microfone, batendo no vídeo, curte! E aí, e assim, A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MAISTA NO BRASIL P bear�� CIDADE NO BRASIL Semana A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL PORDO SOL A CIDADE NO BRASIL ajuste A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aufgabe injustice diante você Se eu pego ele ali, é o seguinte, preciso pegar ele, porque senão eu não posso pegar o outro, porque agora já são 6h49, meus amigos, quase 10h para 7h, preciso pegar esse ônibus, 10h para 7h, agora 10h para 7h, eu tenho que pegar ele, porque preciso chegar lá no máximo 7h10, 7h15, meu ônibus é 7h20, certo? É 7h20, então tenho que pegar esse ônibus aqui, ele vai para o rodoviário Tatico, rodoviário Tatico, lá em cima, depois da Mirim e da Praia Mirim, é no bairro Mirim, onde tem a Praia Mirim, depois da Praia Oceã, e ele vai até o Solemaro, olha aí, terminal Tatico, é o 11, é o que eu desci, entendeu? É esse aqui, é o 11, então vou pegar ele, então esse é o vídeo de hoje, meus amigos, eu agradeço a vocês que assistiram o vídeo todo, que estão assistindo meus vídeos, se inscrevendo no meu canal, comentando, dando like, valeu, obrigado e fui, agora sim é o final do vídeo, a última parte do vídeo, valeu, fui!